O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento que discute se é crime o porte de drogas para consumo pessoal no Brasil A análise foi suspensa há mais de sete anos e existe a expectativa de que se a posse for liberada os ministros determinem quais critérios podem diferenciar usuários de traficantes Os ministros julgam a constitucionalidade do artigo 28 da chamada lei de drogas que considera crime guardar, transportar entorpecentes para o consumo pessoal Hoje, embora seja crime, o porte de drogas para o consumo próprio não leva o acusado para prisão O debate no Supremo ocorre tendo como base um recurso apresentado em 2011 depois do flagrante de um homem que portava 3 gramas de maconha dentro de um centro de detenção provisória em São Paulo Cada país tem o próprio modelo regulatório em relação a drogas Em Portugal, a posse de drogas não é crime, mas um ato ilícito O tráfico, sim, é considerado crime A posse de até 25 gramas de maconha é considerada posse para o consumo assim como o cultivo de até seis plantas fêmeas Na Argentina, houve uma decisão da justiça que determina que a posse de drogas para uso pessoal não é crime mas há regras que diferenciam produtores, distribuidores e comerciantes dos consumidores No Uruguai, toda a cadeia da maconha é legalizada Produção, distribuição, comercialização e posse para uso pessoal são permitidos e regulados No Uruguai, é preciso ter uma licença para cada atividade O consumidor também precisa ser cadastrado e pode comprar maconha na farmácia Na Espanha, existem clubes e os membros pagam uma taxa mensal para consumir maconha Os clubes são registrados como pessoas jurídicas, inscritas como associações Na Holanda, o uso e o tráfico de maconha ainda é considerado crime mas na prática não há penalização Nos Estados Unidos, as regras variam de acordo com o Estado As mudanças podem acontecer através de leis aprovadas pelo Legislativo do país como o Uruguai, decisões da justiça como na Argentina ou referendos sobre o uso da maconha